Estamos aqui para provar um prato tipo holandês, na verdade eu não vou provar, mas a mamãe vai provar, ela está bem aberta para isso, o nome se chama herring, até onde eu sei é um tipo de peixe em que eles colocam cebola, a mamãe vai provar, ela é que vai dizer. E o mais prático é que se come com a mão, e se coloca na boca, não riam, e se come rei, não consigo pegar, não consegue né, bom apetite. Tchau, tchau, tchau.